Música Dois empresários foram presos na manhã de hoje durante a segunda fase da operação Timbó que investiga o esquema de desvio de verbas em Santa Isabel do Rio Negro. Os dois são acusados de participar de licitações fraudulentas de 2013 até o início deste ano. O esquema desviou mais de 17 milhões de reais. Empresários e servidores públicos usavam licitações falsas para o desvio de verbas públicas. Hoje, duas pessoas foram presas. Tiago Guilherme, que é proprietário de uma das empresas, a Norte Petro, e Rômulo Souza. Outros dois homens estão foragidos. Até agora foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão. Havia licitação, e é uma licitação de certa forma, licitações engenhosas, onde no final esse dinheiro acabava nas mãos de pessoas que efetivamente não tinham nada a ver, às vezes, com isso. E o serviço efetivamente não era prestado. Ao todo, quatro empresas participavam do esquema. Na primeira fase da operação, em maio deste ano, oito pessoas foram presas. Entre elas, o prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, Mário Olino Oliveira, que é considerado líder da organização criminosa. Os maus gestores da verba pública, que eles, a partir de agora, em um determinado momento, que eles comecem a se preocupar. Que o Ministério Público está de olho neles, né? Então, vai ser uma guerra indormida. Sempre, sempre para combater essas situações. Porque isso é um verdadeiro descalabro, é um absurdo. Em uma única licitação de kits esportivos, eles desviaram mais de 688 mil reais. E, segundo o Ministério Público, eles não faziam questão de esconder as fraudes. Como é que um município que não tem quadras de basquete, adquire 500 bolas ou mais mil bolas de basquete para a municipalidade? Então, não tem explicação. Os acusados foram indiciados por organização criminosa e lavagem de dinheiro. E foi presa hoje, em Manacapuru, uma mulher suspeita de matar o marido. Segundo a polícia, o motivo do crime foi um empréstimo feito pela vítima. Romeu Moreira de Oliveira, de 52 anos, foi encontrado no apartamento dele na última quarta-feira. Ele estava com os pés e mãos amarrados com um fio. Valcilene Trindade Alfaia foi encaminhada à delegacia do município, onde ficará presa até o fim das investigações. E em Parintins, a polícia prendeu mais um homem ligado a uma facção criminosa. Edmilson Rego Batista, 34 anos, conhecido como Bonitão, estava no regime semiaberto e vinha sendo monitorado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que está investigando a entrada de arma de fogo enviada por uma facção criminosa da capital do estado. No início da tarde de ontem, quinta-feira, ele foi abordado pela PM. E em seu poder, foi apreendido um revólver calibre .38 duplo, cano curto, com cinco munições. Edmilson foi ouvido pelo delegado Bruno Fraga, titular da 3ª Delegacia Interativa de Parintins, e na tarde de hoje, transferido para a unidade prisional. O delegado Bruno Fraga disse que só vai falar com a imprensa depois de concluir as investigações. Mas adiantou que de janeiro até agosto deste ano, foram apreendidas cerca de 16 armas de fogo, a maioria revólveres calibre .38. 50 presos do regime semiaberto vão receber o benefício da saída temporária neste fim de semana para o Dia dos Pais. Dependendo do caso, os detentos podem retornar às unidades prisionais até a próxima terça-feira. As saídas foram autorizadas pela vara de execuções penais. O secretário de administração penitenciária disse ainda que apenas estes presos vão ganhar o indulto para o Dia dos Pais. Ele aproveitou para negar o boato espalhado nas redes sociais de que 1.200 detentos seriam liberados. O mundo já conhece o trabalho do bailarino Marcelo Mourão. Ele hoje se apresenta pela primeira vez no teatro como diretor de um grande espetáculo. Mais cedo, ele conversou com exclusividade com a TV em tempo. Um caboclo do Amazonas, talento que, assim como as águas do Rio Negro, é de encantar. E encanta mesmo. Marcelo Mourão Gomes já se tornou uma lenda da dança no mundo. Ele é o primeiro brasileiro bailarino principal do American Ballad Theater de Nova York. Já dançou em vários países. São movimentos únicos, detalhes, técnica e um dom. Uma vida de glamour, talvez, mas ele diz que nunca esqueceu das raízes. Esse calor humano, essa energia que tem um amazonense é muito único da terra. Por isso que é muito importante eu ter essa conexão com o meu povo, vamos dizer assim. Aos 35 anos de idade e a quase 20 participando do American Ballad Theater, esse amazonense caboclo que saiu da terra natal para brilhar nos Estados Unidos volta agora para a primeira vez estrear a direção de um grande espetáculo no berço da cultura da região norte, o Teatro Amazonas. O símbolo da época Áurea da Borracha no Amazonas completa 120 anos e ele trouxe oito bailarinos da companhia para celebrar esse momento com dança. Eu sempre quando tenho entrevistas lá fora e me pergunto de onde eu sou, eu falo com muito orgulho que eu sou amazonense. Isso acho que cria uma dúvida de como é Manaus e como é realmente o Amazonas. E eu acho que eu tenho o papel, a função de mostrar realmente que é uma parte do globo, do planeta que é importante, que é o pulmão do planeta e do Brasil também. Na passagem por Manaus, ele transmitiu um pouco de conhecimento a alunos de uma escola de dança. Aproveitou também para rever a família, que sente o peso da distância. Todos os momentos que a gente está junto, que a gente pode estar junto, que a família pode também. Agora mesmo vem o meu filho que mora no Rio para vê-lo dançar e a minha filha já mora aqui em Manaus. Então a gente está junto, sabe? Porque... São momentos intensos. É muito intenso, porque é muito rápido, né? A vida do Marcelo é muito corrida. Olhando as fotos, a mãe não parava de falar sobre várias histórias. Mas segundo ela, a mais bonita de contar é essa. O sacrifício e superação de um menino que só queria dançar. E deu certo. E agora, nessa nova etapa, ela apoia e abençoa o filho. Vai ser um belíssimo espetáculo, porque eu confio no seu talento, na sua técnica, na sua expressividade de palco. Muito obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho